Aqui nesta empresa que produz softwares para o setor público, especialmente para as áreas da saúde, educação e assistência social, trabalham atualmente mais de 120 pessoas. Eles têm clientes em diversas regiões do Brasil. Entre os programadores encontramos o Alexandre Oldoni, que ingressou pelo projeto T-Way, realizado em parceria com a Unidep em 2019. Aquele curso foi a porta inicial para eu ir diretamente para a área de programação. Já tinha tido uma pequena base, mas aquele curso foi o principal incentivo para mim entender como funcionava a área de programação e ver que era aquilo mesmo que eu queria para o meu futuro. Já o Tiago dos Santos, que hoje é líder técnico no suporte, ingressou pelo projeto de formação de jovens pelo NTI em 2014. É essencial ter o curso, fazer o curso, aprender as linguagens que eles ensinaram lá, que são várias linguagens, para poder complementar aqui dentro da IDS. O mercado no setor de tecnologia está extremamente aquecido. Não há pessoas disponíveis no mercado do trabalho. Para atender a demanda que cresce cada vez mais, esta empresa teve que inovar, contratar para depois formar. A diretora administrativa e financeira da empresa, Cleonice Dengo, explica que a criação de um programa para atrair colaboradores é uma necessidade. A concorrência hoje por mão de obra é internacional. Há esse assédio aos profissionais por empresas do exterior, com diferencial também na moeda de pagamento e até nos valores salariais que eles conseguem pagar. A saída é contratar, pagar o salário para ensinar o ofício. A gente vai ter a contratação de 10 novos profissionais, 10 jovens, que a contratação é desde o primeiro dia e a gente vai proporcionar a eles umas 400 horas de formação para desenvolvimento na linguagem que a gente utiliza aqui na empresa. E a pessoa está recebendo já? A pessoa recebe o salário e benefícios desde o primeiro dia da contratação. Ela vai receber para estudar, para nós ela começa a produzir somente depois dessa formação. Os interessados devem se inscrever no site ids.proway.com.br. A intenção é ampliar o programa com novas parcerias. Estamos aí já olhando para talvez fazer parcerias com outras empresas de tecnologia aqui da nossa cidade, porque essa não é uma realidade somente nossa, né? É uma realidade que todas as empresas de tecnologia enfrentam. desejam aproveitar essa oportunidade, vale o testemunho. É uma oportunidade que, se agarrar com as duas mãos, tem um grande futuro pela frente.